Mouraria Tem um ar cansado de subir a rua A marcha da Mouraria Tem um sei que é de bairrista Certos laivos de alegria É a mais boêmia, é a mais espadista A marcha da Mouraria Tem um sei que é de bairrista Certos laivos de alegria É a mais boêmia, é a mais espadista Anda toda engraçada e sai engomada Rosinha de chita É franzina e pequena, cigana morena Caiata e bonita Tem guitarra, fejamento, um amor submisso Que nunca traiçou Este bairro deve ser um dom mais castiço Da nossa Lisboa A marcha da Mouraria Tem um sei que é de bairrista Certos laivos de alegria É a mais boêmia, é a mais espadista A marcha da Mouraria Tem um sei que é de bairrista Certos laivos de alegria É a mais boêmia, é a mais espadista Mouraria E agarrida, muito sacudida Muito requebrada Com seu todo galvério Seu ar de mistério De mora encantada És como um livro de novela Onde o amor é culto E o ciúme impera Ao abrir de uma janela Aparece Aparece o luto Daquela feira A marcha da Mouraria Tem um sei que é de bairrista Certos laivos de alegria É a mais boêmia, é a mais espadista A marcha da Mouraria Tem um sei que é de bairrista Certos laivos de alegria É a mais boêmia, é a mais espadista A marcha da Mouraria A marcha da Mouraria Tem um sei que é de bairrista Certos laivos de alegria É a mais boêmia, é a mais espadista A marcha da Mouraria Em προ ту estado Pois eu